Uma boa questão para a gente trabalhar para revisar um dos conceitos que a gente estudou nesse segundo bimestre. Aquele conceito de produto notável, ele também pode ser trabalhado com aluno através de uma ajuda gráfica, através de um desenhozinho. Essa questão da página 27, questão 24 da página 27 do volume 2 da apostila, é uma questão que tenta atrapalhar com aluno a interpretação geométrica do produto notável. Então vamos lá. Produto notável. O que é isso? A gente começou brincando com tipo x mais y que multiplica x mais y. e isso foi o primeiro produto notável que a gente viu, né? Ou seja, x mais y ao quadrado. Nós vimos que para criar a solução disso, uma das possibilidades é multiplicar. x vezes x, x ao quadrado, x vezes y, xy, y vezes x, y vezes x, y vezes y, y ao quadrado. x, y e y, x é a mesma coisa? 1 mais 1 é 2. Mas a gente percebeu que vale a pena decorar essa regra ao quadrado, primeiro, duas vezes por segundo, mais por segundo, para agilizar nossa vida. Produto notável, uma multiplicação notável que aparece toda hora, aí a gente decora. Agora, quando a gente terminou quase no final de uma pinestra, eu resolvi trabalhar essa interpretação geométrica. Não chegou a cair na prova, mas é uma coisa que ajuda o aluno a entender porquê dessa regra. Então, antes de a gente resolver a questão 24, vamos tentar mostrar o que seria a interpretação geométrica do produto notável. para a interpretação geométrica. Para o aluno poder entender bem essa interpretação geométrica, a primeira coisa que a gente precisa ter do passado matemático dele é aquela ideia de um quadradinho feito de um retângulo, né? Feito de vários quadradinhos. Se eu quiser contar quantos quadradinhos tem, para não ter que contar um por um, eu posso fazer um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Quatro vezes cinco, né? Aí dá 20 quadradinhos. Concorda-se? Por isso que se uma figura tem 4 metros e 5 metros dos seus comprimentos, 4 vezes 5 dá uma área de 20 metros quadrados. Certo? Então, olha só. Imagina que eu tenho um quadrado. Quer dizer que esse lado é igual a esse lado, então não é um retângulo. Vamos supor que eu corte esse quadrado numa região aqui, de tal forma que esse tamanho fica valendo x e esse tamanho fica valendo y. Então, tu concorda comigo que esse tamanho total é x mais y? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou cortar aqui de forma que aqui fica x e aqui fica y. Então, isso aqui é x e aqui é y, o total é x mais y. Se eu quisesse calcular essa área total, é só fazer lado vezes lado. Concorda-se comigo? Mas olha que legal, ia ficar x mais y, que é esse lado aqui, que multiplica x mais y, que é esse outro lado aqui. E é bem que o produto notável que ele estava brincando. Concorda-se comigo? Agora, olha que interessante. Esse quadradão aqui é x vezes x, né? A área dele ficaria x ao quadrado. x vezes x, x ao quadrado. Esse carinha aqui, ó, mas tu concorda? Se isso aqui é y, isso é y. Isso aqui é y também. Se isso aqui é y, esse tamanho aqui também é y. Se eu quiser calcular a área dele, é y vezes y, y ao quadrado. Tranquilo até aqui? Isso aqui é x, né? E isso aqui é y. Essa área é xy, x vezes y. E, finalmente, esse último retângulo, se esse lado é x e esse é y, essa área é x vezes y, xy. Agora, olha que legal. Se eu quiser a área toda, que é lado vezes lado, x mais y vezes x mais y, vai ser o quê? Essa área, que é x ao quadrado, duas áreas desse tipo, então, de 2xy, mais uma área pequenininha, y ao quadrado. Agora, olha que legal isso e olha aquilo ali. Igualzinho, né? E tu vê que nós chegamos às duas conclusões em formas totalmente diferentes. Uma foi fazendo o chuveirinho e a outra foi pensando em uma figurinha, calculando a área de cada parte da figura. Agora, olha que legal. Eu dei essa aula para o pessoal, para a gente tentar entender a relação entre isso e isso. E aí, fiz essa questão de exemplo, para a galera tentar fazer as outras. Ele dava essa figura e perguntava qual é o valor da área 1. Pensa bem, se eu quero saber o valor dessa área, eu preciso conhecer esse tamanho e esse tamanho. É uma das maneiras, né? Aí eu posso multiplicar e achar essa área. Essa área aqui é x ao quadrado. Como é que eu vou descobrir quanto vale cada lado? É o contrário de calcular a área. Se para calcular a área eu faço lado vezes lado, para calcular o lado eu faço raiz quadrada. E a raiz quadrada de x ao quadrado é x. Claro, né? x vezes x, x ao quadrado. Certo. Essa área aqui. Ah, então isso aqui é x. Descobri que isso aqui é x. Se eu descobrir quanto vale essa parte, eu mato a brincadeira. Mas vem cá, se essa área aqui é 10x e esse lado é x, esse lado tem que ser 10, né? Porque 10 vezes x, 10x. E se esse tamanho aqui é 10, aqui também é 10, aqui também é 10. Certo? Se isso aqui é um quadrado, aqui é 10, aqui também é 10. 10. Descobri que aqui é x e aqui é 10. 10 vezes x, 10x. Ah, mas espera aí. Nós já tínhamos visto que na hora de a gente separar geometricamente essa história do produto notável, essas áreas ficam iguais. Então, tinha que ser 10x mesmo. Eu não precisava ter feito esse raciocínio todo. Eu só fiz um raciocínio bonitinho para provar. Mas era só bater o olho e perceber. Tem que ser igual ao ar e a 1, né? A área 2. A área 2 eu acabei descobrindo, né? Já que isso aqui é x, eu descobri que aqui era 10. Então, aqui é 10 e aqui também. E 10 vezes 10, 100. E a área total? Eu vou ter que somar todas essas áreas aqui, né? A área total ia ficar assim, ó. Então, x ao quadrado mais 10x com 10x dá 20x, mais 100. Tem essa tamanha aqui, 10 vezes 10. Essa área aqui é 100. Certo? Então, tu vê, era mais para exercitar melhor ainda o produto notável. Para ajudar o aluno que não estava entendendo o chuveirinho, entendendo a regrinha, é outra forma de convencer o aluno, ó, como é verdade aquilo que a gente estava trabalhando. Legal. Ó, embora essa questão exatamente não vá cair na prova, entender esses raciocínios ajuda bastante, porque vai ter produto notável, né? Não com a figura. Certo? Agora, quem a gente aproveitou para revisar, eu vou passar uns exercícios da prova para a gente treinar e dar uma melhorada na nota.